que acabou de sair, Iago, o resultado do pedido do Santa Cruz para disputar a Série D de 2024, e o STJD acabou de confirmar o interferimento do pedido do Santa Cruz para disputar a Série D de 2024. Muita gente já imaginava que isso iria acontecer, enfim, não tinha muita lógica nesse pedido do Santa Cruz de solicitar uma vaga através do ranking, quando o regulamento é bem específico, dizendo quanto a essa questão dos times, por mais que o time esteja em uma segunda divisão, como era o caso da alegação do Santa Cruz, mas esse pedido acabou não sendo atendido, ou seja, confirmado o que a gente já imaginava, o Santa Cruz não vai disputar a Série D desse ano. Então, Minhoca, meio que deu a lógica, porque o pedido do Santa Cruz se baseava no regulamento geral das competições, ou seja, é uma peça, um documento que é diferente do que rege a Série D. E aí o pedido se baseava no princípio de que o democrata de Sete Lagoas, por ter sido rebaixado, não teria o mérito esportivo necessário para disputar a Série D. O problema é que, assim, um, existem outros clubes que foram rebaixados em 2023 que vão disputar a Série D desse ano, e dois, o democrata recebeu a vaga a partir do momento em que clubes que estavam acima dele na tabela foram desistindo. Então, assim, a partir do momento em que os clubes desistem da vaga, a vaga retorna para a federação, que é como se fosse a dona original da vaga, e ela só faz repassá-la aos clubes. Então, assim, o pedido não se sustentaria a partir do momento em que o Santa Cruz buscava que a Federação Mineira perdesse a sua vaga para poder pleitear o pedido para que o Santa Cruz jogasse a Série D. Tanto que, assim, durante o julgamento que terminou com votos por unanimidade para indeferir o pedido de Santa Cruz, inclusive, surpreendeu que foi um julgamento até muito rápido, tá? Acho que com meia hora eles resolveram o caso. E, em determinada altura, o Santa Cruz foi chamado de menino mimado. E é meio que isso, assim. É um clube extremamente tradicional, que tem uma grande camisa, que se disputasse a Série D, com certeza seria um dos maiores, se não o maior clube da competição. Só que precisa que entender que, hoje, só peso de camisa e só tradição não é o suficiente. Então, não dá para tentar virar a mesa só porque, ah, eu sou o clube que seria o maior clube da competição. Não é. Infelizmente, o Santa Cruz, por N motivos que a gente citou muito do ano passado, não conseguiu ter um mérito esportivo tão citado por eles nas peças que foram encaminhadas à CBF e que nem foram respondidas pela CBF, tanto que, por causa disso, foi necessário a entrada de uma medida cautelar junto ao STJD, que foi o que foi julgado hoje, tá? De que, assim, não houve mérito em campo, tentou-se buscar a vaga por outras vias, e, inclusive, essa busca de uma vaga na Série D ainda em 2024 tem atrapalhado nos bastidores a reorganização do Santa, já pensando em 2025, porque o Santa, hoje, poderia estar com as renovações, as discussões de quem são os jogadores que vão renovar contrato e que serão emprestados para voltar em 2025, mais encaminhada, as negociações para que o Santa Cruz possa ceder o Arruda ao Retro e ao Sport, que são os dois clubes que se mostraram interessados, já poderiam estar mais encaminhadas, tá? Tanto que, na coletiva que o presidente Bruno Rodrigues concede no último dia 25, ele diz, claramente, que houve um acordo de cavaleiros entre ele e o presidente Laércio Guerra do Retro, e que seria elaborado um contrato para que o Retro pudesse usufruir da estrutura do Arruda para disputar a Série D. Essa questão ficou meio que paralisada, em suspenso, porque, se o Santa Cruz disputasse a Série D, haveria um choque de datas em muitos dos dias, e aí ele não poderia ceder ao Retro o estádio. A mesma coisa ao Sport, que entrou em contato com a diretoria de Santa Cruz ontem para jogar partidas da Série B como mandante no Arruda, e a resposta que eu tive do patrimonial do Santa Cruz, quando eu comecei com o Adriano Lucena, que é o presidente da comissão, é que, primeiro, eles iam esperar para ver se iam jogar a Série D, depois avaliar se ia haver um choque de datas, para depois ver se iam negociar isso com o Sport ou não. Ou seja, o Santa Cruz tem perdido tempo nessa reestruturação, porque já poderia estar com isso tudo alinhado, a Série B já começa na semana que vem, a Série D já começa no final do mês, esse contrato já poderiam ter assinados, e o Santa Cruz já poderia estar projetando a renda que vai receber com o aluguel do Arruda. Ou seja, esse pedido, no frio, na análise fria dos fatos, prejudicou muito mais o Santa Cruz, pensando na continuidade do clube, e pensando no que vai ser o ano de 2025, quando finalmente o Santa Cruz vai voltar a ter um calendário nacional, quando o clube vai conseguir ter um ano inteiro de competição, do que ajudou. Assim, foi um pedido muito mais, na minha cabeça, para tentar dar uma satisfação à torcida do que qualquer outra coisa. Por quê? E aí, assim, inclusive, informações dos embaixadores, é que, assim, existem até dirigentes dentro do clube que não estavam tão satisfeitos com essa situação, porque acreditavam que isso estava interferindo no trabalho que poderia estar sendo desenvolvido. E aí, né, Lucas, o Iago falou muito bem sobre essa questão, porque, de fato, não tinha nada que se sustentasse, assim, não à toa, o julgamento foi muito rápido, assim, não se perdeu muito tempo debatendo o mérito ou não da situação. Porque, primeiro, não tem nada ali que garanta vaga via ranking, né, que era, digamos, a única coisa que o Santa Cruz tinha, que era a primeira equipe, sem ter brasileiro, né, no ranking da CBF, que poderia assumir. Mas aí, todas as vagas de campeonato brasileiro, elas têm o mérito técnico, né? Você vem no seu estadual, você vai disputar uma Série D, aí você vai disputar a Série D, se sopa a Série C, da Série C se sopa a B, da B para A. Então, não tem vaga via ranking para disputar um campeonato brasileiro. Tem para a Copa do Brasil, como aconteceu até um tempo atrás, agora já não mais. E esse pedido estava muito na cara que ia ser negado, né? Então, você acredita mesmo, assim, que foi uma tentativa de... Para o torcedor, aquele torcedor que é... Até teve torcedor que foi lá para o tribunal, dizendo que é a vaga e tal, para tentar dizer assim, olha, fizemos o que vocês queriam, pelo menos para dizer que não foi tentado. Você acha que tem a ver mais com essa relação ou você acha mesmo que a diretoria, o próprio Iago estava explicando aí, tinha gente que não queria que acontecesse isso? Você acha que, de fato, havia uma esperança? Porque tudo indicava que não, né? Pois é, eu acho que o Santa foi muito nessa linha de, ó, vamos tentar ver até a última possibilidade, mesmo sabendo que não vai ocorrer, mas vamos tentar, e aí é uma forma de a gente mostrar para a torcida que tentou de todas as formas. Eu vejo muito nessa linha. Porque, assim, é muito claro, a situação, o regulamento é muito claro, não havia, eu praticamente não havia, eu, antes da Série D, da CBF divulgar a tabela da Série D, e os grupos, eu via uma possibilidade de uma ampliação, assim, mas era uma coisa muito difícil, eu, eu até acho que deve ser ampliado, tá? Aí é uma opinião minha, acho que deve ser ampliado, porque acho que é muito clube de expressão mesmo de fora, não só o Santos. Mas, claro, que é um debate que, com o Santa Cruz de fora, de tanto peso, era muito conveniente para o Santa Cruz defender isso agora. Então, assim, eu acho que foi um debate, o Santos tentou, acho que jogar muito, ó, vamos tentar, todo jeito aí, mas, para mim, era muito óbvio que não iria, iria conseguir. e agora, essa tentativa aí também, é, eu acho que causa muito, muita exposição, muito desgaste, na verdade, da imagem de um clube que, a gente sabe que está, que está sofrendo muito aí, nos últimos anos. Então, eu acho que, para além dessa tentativa, a todo custo, acho que, isso deveria ter sido pesado a mão também, sabe? É, o que expor o Santa Cruz a isso, a gente viu, alguns colegas aí, publicando fotos de gente lá, no STJD, com placa, é nosso por direito, então, assim, é, eu acho que, que há um limite, sabe? É, olha aí, se é o ranking, agora é nosso por direito, eu acho que, que há um limite, acho que também não, não cabe paralelos de, ah, tal clube conseguiu, enfim, acho que, não pode. Não, nunca teve, na série, nunca teve de clube ganhando, através de ranking não, assim. E, e eu acho que, a frase que resume bem, foi um dos, uma das pessoas lá, que estava, é, no julgamento, não sei o nome dele aqui, mas, em breve, estará no, no ENE 45, que chama o Santa Cruz de, menino mimado, foi advogado do Democrata, que era um dos envolvidos lá, chamou o Santa Cruz de menino mimado, então, é, acho que, é, é, é necessário, né, ter que passar por, é necessário, é necessário, é necessário. É porque, às vezes, eu acho que, assim, alguns embates jurídicos, beleza, você vai lá, defende o seu, enfim, alguma situação, uma brecha, que possa ter colocado, nessa, eu acho muito, não tinha como o Santa Cruz, ir bem assim, sabe? Eu acho que, eu concordo muito nesse ponto, assim, da imagem do Santa Cruz, que, sabe, assim, tá tentando reerguer e tudo mais, conseguiu terminar muito bem o Campeonato Estadual, ganhou a vaga da Série D do próximo ano, e, às vezes, você tem que passar, realmente, é, o momento ruim de aceitar, o, a gente teve, esse ano, o Santos, por exemplo, disputando a Copa do Brasil, o Corinthians corre risco de não disputar a Copa do Brasil do próximo ano, é péssimo para a competição, é péssimo a gente ver um Campeonato Brasileiro, quatro divisões, sem o Santa Cruz, é péssimo isso, é péssimo, mas são, é, é uma consequência de um trabalho errado que aconteceu, o, o Santos ficou sem a Copa do Brasil, tendo São Paulo a maior quantidade de vagas possíveis, entendeu? fora que abre tantas outras, porque os times ainda vão para a Libertadores, São Paulo foi, o Bragantino foi para a Libertadores, o, o, o Palmeiras foi para a Libertadores, ou seja, para o Santos ter ficado de fora da Copa do Brasil, foi incompetência, aí, teve aquele momento que pensaram, não, vamos tentar trazer o Santos para a Copa do Brasil, beleza, mas organiza isso antes, entendeu? Então, se querem, por exemplo, isso como o Lucas mencionou, o fato de colocar mais times, faz uma última divisão, colocando assim, olha, quem quer disputar, quem tem condições de disputar, tem aqui, tem uns 12 times de São Paulo, tem uns dois de Pernambuco, tem um do Ceará, tem ali uns quatro do Rio de Janeiro, pronto, essas equipes, elas querem ter um calendário, elas não têm competição, pronto, vai ter aqui uma outra competição, para quem tem condição de pagar, e aí, vai lá, não é o mérito esportivo, é o mérito mesmo de sobreviver, muitas vezes, então, eu acho que as escolhas, como o Iago estava dizendo, que já tinha cedido a Rudo, tudo isso, dava indício de que, de fato, o Santa Cruz, nem ele mesmo acreditava nessa possibilidade, deve ter feito o pedido mesmo ali, para dar uma satisfação ao seu torcedor, mas é agora isso, é pensar o 2020, 2025, 2025, novamente, pensar em fazer uma boa campanha no Campeonato Estadual, para garantir a vaga no mínimo, para 2026, e fazer uma boa campanha na Série D, para sair dessa situação, foi o próprio Santa Cruz que colocou ele nessa mesma situação, de ficar sem divisão, então, é o próprio Santa Cruz que tem que voltar, não é a CBF, e ninguém que tem que dar a carteirada ali, porque o Santa Cruz é grande, pois é, o Santos também é grande, deveria estar na Copa do Brasil, o Corinthians também é muito grande, se ficar fora da Copa do Brasil, problema do Corinthians, daqui a dois anos, o Corinthians vai estar de novo na Copa do Brasil, certamente, porque dificilmente vai ficar de fora, então, eu acho que é importante, às vezes, a gente, é, dar mérito, o mérito esportivo, e a gente já viu até na Copa do Nordeste, coisas desse tipo, às vezes, de clubes também, tentando forçar a barra, para disputar uma competição, sem ter ganhado o mérito esportivo, para, assim, estar nela, alguém mais quer comentar alguma coisa, sobre esse ponto, Pedro? Eu quero comentar, só uma coisinha minha, rapidinho, é, essa situação de julgamento, assim, estava tão previsível o resultado, que o próprio democrata, quando o Santa ingressa, e torna público, que ingressou com a ação, os caras meio que ficam incrédulos, assim, oi, como assim, entrou com a ação, para tentar disputar a, disputar a vaga, tentar tomar a nossa vaga, porque, a vaga nos foi cedida, pelo, e aí, o advogado do democrata, fala, a vaga nos foi dada, pelo dono da festa, que é a CBF, então, assim, CBF repassou para, para FMF, que é a Federação Mineira, que repassou para o democrata, e aí, assim, não tem essa não, se o dono da festa não quer, acabou, e ele, na fala dele no tribunal, ele, inclusive, fala que, assim, os clubes que estiveram no arbitral, em 64 clubes, querem que o regulamento seja seguido, e no regulamento, não há brecha para que o Santa Cruz entre, então, assim, foi meio que dar uma cabeçada, dar murro em ponta de faca, do começo do pedido até agora, e eu não duvido nada, que, assim, quando a gente for tentar ouvir as pessoas dentro de Santa Cruz, ainda haja quem defenda que o Santa Cruz tenha que buscar um recurso, ou, se necessário for, vá para a justiça comum, para tentar buscar essa vaga, então, eu acho que, eu acho que falta, muitas vezes, o choque de realidade, de dizer assim, ó, a gente perdeu no campo, e a gente recuperou no campo, então, esse ano a gente vai esperar, e ano que vem a gente segue a nossa vida, entendeu? Eu acho que, falta um pouco de maturidade também, ao grupo que tem, tem administrado o Santa. Eu diria, eu diria que de uma maneira geral, assim, eu, eu sempre sou da tese de que, você estabelece antes as regras, para depois você aplicar, se isso vai afetar do Flamengo, sei lá, o Tocantinópolis, para mim, eu acho que a regra está estabelecida, cumpre-se a regra, se querem mudar a regra, que mudem a regra bem antes, para não ter nenhum tipo de situação. A gente sabe que no futebol, há muito tempo, a gente vê certas políticas, né, prevalecendo, o peso de um clube, em relação ao outro, mas a gente tem que parar com isso, entendeu? Seja ele o Santa Cruz, seja ele um clube gigante como o Flamengo, né, o maior, clube de maior massa hoje do país, então a gente tem que sempre prezar pelo lado esportivo, né, então, nesse ponto, o Santa Cruz teve muito mérito no campeonato estadual, fez dois jogos duros contra o esporte, poderia ter chegado na final, mas, enfim, tem que correr agora, de tudo que ele próprio causou a si próprio, tem que correr atrás, sem nenhum tipo de benefício, né, eu acho que, nesse ponto aí, o STJD acabou fazendo a decisão que todo mundo já esperava. o STJD, o STJD,